Música 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 Obrigado. 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 vamos buscar um barco. banho pronto agora eu vou comer como? estou morta de fome já parou a chuva estranho não é estranho é normal mesmo vou comer alguma coisa vou comer um um franguinho vai vou comer aqui um franguinho humm que bom que estava esse frango mas agora o que eu faço? tem um clipe aqui na minha cara corre vem clipe tem que deixar ele explodir na piscina vai 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 não é vai 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 que bom que ele não explodir a minha casa mas não tem problema daqui a pouco eu vou mudar humm pode ser alguma coisa na tv agora deixa eu ver o que está passando aqui tá passando aquele filme muito legal mas estava bem no final acabou deixa eu ver o que vou fazer lá fora mas já está amantecendo eu vou dormir humm 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 é isso melhor assim amanhã eu acordo pera pera mas por que eu não estou dormindo nem a atenção ainda humm mas eu vou dormir de qualquer jeito dar mais o expenses e as 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 Obrigado.